E por que que é engraçado você estar falando desse projeto? Me veio aqui, visualmente, é quase como se você chegasse a alguns lugares, né? E fizesse essa coisa que você tem na Prime, né? Que é aquela... você tem na Prime uma sala, né? Um grupo de pessoas de comer que tem tudo a ver com você, porque dá ali aquela coisa de você fazer ali para os convidados, né? É muito bacana aquilo, é lindo o cenário também, é lindo. Por que não, em determinadas regiões, chamar as pessoas mais folclóricas dali? Então, o lance do... Que seria água para chocolate, como água para chocolate itinerante, né? O Contando a História com o André Marques, o do carro especificamente, o piloto, eu vou te mandar para você ver o piloto, era exatamente isso. O que acontece? Eu fui visitar, gravar num cafezal com um amigo meu, que é um dos melhores cafés do mundo. Ele me falou um pouquinho, ele é barista, explicou um pouco, mas eu falei, tá bom, mas quem que planta esse café? Quem que colhe? Quais são as famílias que vivem nesse negócio? E ele me apresentou pessoas incríveis, e aí eu falei, olha... E chamamos o pessoal que trabalha com ele, abri a caminhonete e falei, olha, hoje eu vou cozinhar para vocês, vocês que vão ficar de patrão, senta aqui, pum, 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 aquele jeitinho. E peguei a matéria-prima dela, que é o café, e fiz um tiramisu para ela comer. Adoro. É, é bom, né? É a minha única tentação em duas. Nossa, eu vou fazer um para você um jeitão. Não faz isso, não. Não, 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 espero que quando eu puder aprovar, que eu estou podendo também não. Exatamente. E aí eu quis mostrar que tem pessoas que dependem daquilo ali, e quando a gente pega, por exemplo, essa jujuba aqui e come, normal, a gente está aqui num papo, trocando ideia, você nem vai lembrar. Tem uma família que vive disso. Você tem os caminhoneiros que transportaram, você tem o pessoal da entrega, você tem o cara que vende a goma, não sei de onde, você tem uma engrenagem enorme, e a gente não enxerga essas pessoas. É verdade. Eu fiz um projeto que é baseado nisso, que eu vou fazer em alguns estados do Brasil, aqui no Rio também, que é para valorizar essas pessoas. Por quê? Fantástico. Você sai de manhã, o pessoal que vai limpar a rua, né? Ele sai de manhã, 4 horas da manhã, aquele saquinho, aquele lanchinho dentro, mas vão limpar a rua e tal, que muitas vezes a gente suja, me incluo nessa, me policio também, de jogar a guima de cigarro pela janela, ou de jogar um papel da bala, né? Não estou fazendo, tenho milhares de defeitos também, esse tanto me policiar, estou quase... E querendo melhorar, né? É, porque eu sei que tem gente que está. Claro. E a gente vê, no dia seguinte, você acorda, a cidade está lá limpinha de novo. Então você tem turno, as pessoas que estão limpando. Então qual é a minha ideia? Eles têm essa vida, eles estão trabalhando, honestamente. E a gente, muitas vezes, não tem essa maldade de perceber eles. Então eu quero um dia chegar, eles chegam 4h30, eu quero chegar 3h30 e montar um puta banquete com o meu carro para eles. Maravilhoso. Ovo, tapioca, café da manhã. Maravilhoso. Maneiríssimo para eles. E vou sair com eles para o rolê. E vou pegar algumas pessoas que nem... Pessoas que estão no trânsito e não trabalhar. Falei, ó, vou desfazer café da manhã para eles, só para lembrar, isso é o pessoal da limpeza, para a gente evitar jogar as coisas fora na rua. Sabe o que me lembrou isso? Uma campanha publicitária que teve, acho que nos anos 90, acho que sim, que era do Bamerindo. Gente que faz. Foi a frase anos do Bamerindo, né? Se lembra disso na hora que você falou? E foi uma coisa linda, linda. Mas é isso, porque a gente não enxerga. Eu gravei um que eu não consegui editar ido. É isso mesmo, um Brasil que a gente não vê. Eu parei num posto de gasolina de noite, minha mãe sempre me ensinou a meu pai, para onde tem muito caminhoneiro, porque a comida é boa e barata e tem uma estrutura boa. Exatamente, e segurança um pouquinho. Aí eu passei e tal, entrei, desci, umas pessoas me olhavam, e nesses lugares as pessoas, tipo, não é ele não. É, não fala, não quer estar aqui. Eu acho isso o máximo. Aí estou trocando ideia com ele, aí um cara era um caminhoneiro de uma casa famosa de marca de material de construção, outro de mercado, o outro estava trazendo só umas coisas. E aí eu falei, cara, esses caras fazem o Brasil que fazem o Brasil andar, né? É o que faz mesmo. Porque quando tem greve dos caminhoneiros e tal, nada chega na sua casa. Paralíso. Só que a gente só valoriza quando dá a merda, ou seja, as coisas não chegaram. E culpa os caras, mas não sabe que as estradas estão perigosas, às vezes com buracos enormes, em rodovias tanto públicas quanto privadas. Quadrilhas que assaltam, matam. Então é uma engrenagem que você não é o mais rico nem o mais pobre, envolve muita coisa. E no lance da gastronomia, eu queria fazer isso, é o que você falou, vou chegar lá em Belém do Pará. Eu quero ir no mercado ver o peso. Ah, se eu estou lá, eu sou famoso. Tem um chefe de lá muito famoso, o Felipe, né? Cozinha pra caramba. Ele vai escolher comigo, a gente vai no mercado ver o peso. Quem é a senhorinha mais antiga trabalhando na prefeitura? Isso. Eu quero cozinhar pra senhora e pros seus convidados e tal. Mostrar pessoas que fazem uma cidade acontecer. E que não aparecem. Que não aparecem. A pessoa que limpa, a pessoa que organiza. A gente reclama, os governos mudam, o outro terminou a obra do outro e tal. Mas famílias vivem naquela obra. Quando se fizer uma inauguração, tinha que ter um churrasco pros 200 caras que trabalharam e fizeram aquela ponte levantada. Quantas pessoas morreram na construção da ponte de Niterói? Minha mãe me conta. Muitas, muitas. Você não vê uma homenagem que teve ali. Você não vê nada. Talvez deve ter, eu não sei também. Mas a gente não vê essas coisas. A gente só vê o produto final. E reclama. E reclama. Se você vê essas coisas, já viu como é que... Esses vidros, muranos, esse negócio que você faz na mão. Lindo, né? A pessoa quando vê um negócio que você faz na mão, não pode reclamar do valor que custa. Exatamente. Então você não compra, compra outra coisa. A temperatura que é feita. Compra um de plástico mais barato. Tinha um de ABS mais em conta. Exatamente. Quando você vê o cara ali se cair na luva, o cara perde e derrete o dedo. É lindo que você tá falando, porque assim, o ser humano, ele perdeu um pouco o sentido da vida quando ele deixou de ser artesão das coisas que ele faz. Ali na Idade Média você tinha o artesão. Ele era importantíssimo que ele fazia. Porque ele botava a mão no produto. Ele tinha essa coisa. Quando a coisa foi pra industrialização, a gente perdeu isso. A própria farmácia, né? Não, digamos, o cara, ele era tipo o deus da cidade. Exatamente. Era o famoso de depois que ele virou, né? Uma indústria muito maior. A gente desconectou de fazer as coisas pra gente e as coisas foram ficando sem sentido. Você não lembra do trajeto que aquilo, até chegar a você... Você não, você sabe, porque também é cotidiano. É lindo, é respeitoso, é generoso. Você vive o cotidiano. Você vai pegar e vai usar. Mas quando eu falo de comida, que comida é... O que eu acho legal do fogo, por exemplo, você vê os primórdios do próprio churrasco, você humaniza pessoas. Quando eles estavam em volta do fogo, você tinha um cara que ia caçar. Então, antes deles cozinharem tubérculos, né? Cozinharem, era só a proteína, a proteína, né? Isso mesmo. E algumas frutas e tal, né? Mas hortaliças... Não tinha agricultura. Depois da agricultura, é. Mas então, ali você tinha um cara que caçava, o chefe da tri, mas quando está em volta do fogo, todo mundo é igual. É igual. Se eu marca um churrasco, vai você, a gente tem um amigo rico, um amigo classe média, um amigo mais sem dinheiro e um bilionário. Cara, se o bilionário for um fanfarrão, a gente mesmo, ele vai se destacar do grupo negativamente. Sim. Ele está fora do nosso papo, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente está em volta de uma mesa, junto, é humanização. Todo mundo é igual. A gente está ali valorizando o alimento. Nivela a humanidade que há em nós, né? Porque se você ligar para as suas amigas da faculdade e falar, poxa, vamos num japa mais tarde? Todos os amigos sentem a sua turma. Duas, tu, eu vou falar que não podem ir. Às vezes, estão com vergonha, porque o japa está meio caro, eu não tenho como ir. Ah, vamos deixar para uma próxima e tal. Você fala, não, vamos fazer um churrasco em casa. Aí a sua amiga vai te falar, pô, mas eu estou com um filho pequeno. Ele não dá para arrasar. Não, traz uma farofa. E aí você vai encontrar os seus amigos da escola, que três ficaram muito bem sucedidos. Um já não está mais entre nós. Os dois são meio sete, mas são gente boa. E aí você, quando fizer aquele churrasco ali, todo mundo é igual. É verdade. Então, assim, por isso que o Stein volta... Nivela. Nivela. E se você for um fanfarrão, ele vai ficar com vergonha. Se não fica com vergonha, ele rapidamente sai. Ele rapidamente sai, então ele vai durar pouco ali, porque a gente vai começar a debochar dele. Você nivela. A tribo se estabelece em volta do fogo. Pode dar... Você levou o teu vinho de 2 mil, o meu vinho de 100, o meu vinho de 35. Não interessa. Está ali todo mundo igual. O vinho vai ficar do mesmo sabor, porque o papo está gostoso, porque as pessoas estão ali trocando isso. Esse é o lance que eu quero. Que legal. Que lindo. Esse é o lance. Valeu.